E o campus CDTag da Unicentro cedia nesta sexta-feira, dia 12, a terceira audiência pública realizada pelo governador Beto Richa, que visita Guarapuava pela primeira vez após as eleições. Além de apresentar o seu plano de governo, Beto Richa recebe as reivindicações locais e promove a liberação de recursos para diversos setores da sociedade. O governador vem falar dos seus planos, vai abrir a palavra para a população também, para as lideranças e as entidades, fazer os seus questionamentos, levar as suas prioridades. E mais importante do que isso, trazendo boas notícias para Guarapuava. Somente a minha secretaria liberará na próxima sexta-feira a Prefeitura Municipal de Guarapuava, 10 milhões e meio de reais para pavimentação asfáltica, para recapeamento, para construção de novas avenidas. Também teremos a liberação de 3 milhões e meio de reais no trabalho do deputado César Silvestre Filho, junto ao secretário da Saúde e junto ao governo do Estado, para o Hospital São Vicente de Paula, para a construção de mais 50 leites no Hospital São Vicente de Paula. E também a liberação de recursos para a construção de 600 casas populares. São mais de 50 milhões de reais apenas nessas três secretarias. Legenda Adriana Zanotto